Cerca de 5 mil toneladas de resíduos de petróleo foram recolhidas das praias brasileiras. Para a Marinha e o Ibama, o avanço do óleo está sob controle. Agora, a próxima fase da Operação Amazônia Azul, prevista já para dezembro, vai reforçar a segurança e o controle no litoral do país. São mais de 10 mil militares da Marinha Aeronáutica e do Exército e 5 mil servidores e funcionários do Ibama, ICMBio, da Defesa Civil e Petrobras. Todos trabalhando na limpeza das praias e dos mangues, além da coleta dos resíduos, que já tem destino certo, fábricas de cimento ou aterro industrial. A grande maioria desses produtos estão indo para as cimenteiras. No caso, por exemplo, do Ceará, todo ele foi para a cimenteira da Voltarantim e já estão fazendo negociações até com outros estados para também caminhar para lá. O mesmo vai se dar com o caso de Sergipe, indo para uma cimenteira localizada no município de Laranjeiras. A ação conta com o apoio de 37 navios, 22 aeronaves e veículos em terra. Resultado, mais de 5 mil toneladas de óleo recolhidas em todo o litoral brasileiro. Esses dados são da primeira fase da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. Desde que surgiram as primeiras manchas de óleo na costa nordestina, o governo federal está mobilizado no combate aos danos causados e na recuperação das áreas atingidas. Hoje, os responsáveis pela operação já acreditam no controle do desastre. Numa faixa de praia, o óleo se encontra em menos de 1% de área visível. Então, daí a afirmação de que comparado aos primeiros dias, quando tinha volumes significativos chegando à praia, nós estamos realmente entrando numa fase de estabilização. O governo também continua trabalhando na investigação do desastre ambiental, mas ainda não se sabe qual a origem do óleo que atingiu o litoral brasileiro. Nós estamos envidando todos os esforços para que nós cheguemos à origem desse derramamento. A segunda fase está prevista para começar dia 20 de dezembro. Nela serão desenvolvidas ações de manutenção e controle. E o Ministério da Agricultura informou hoje que encontrou índices de contaminação acima do nível aceitável pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em duas amostras de peixes coletadas em áreas atingidas pelo óleo nas praias brasileiras. Essa é a primeira vez que isso acontece. Mesmo assim, a pasta informou que os resultados não alteram a avaliação de risco do consumo de pescado das regiões atingidas. Isso porque para causar prejuízos à saúde, esse consumo teria que ser contínuo do mesmo produto com esses níveis de contaminação e por vários anos. As amostras acima do nível referem-se aos peixes Albacor Azul e Budião. Outras 66 amostras de peixes da região atingida não apresentaram níveis preocupantes de contaminação.